E é inevitável a gente não falar sobre o gol do Tupanzinho, o gol do título do Corinthians, que passou muito perto de ser o gol do Fabinho, né? Porque a bola estava... Ali, conta pra gente um pouquinho sobre aquele lance, Fabinho. Não, o Tupan, eu tenho que fazer um acerto com ele quando encontrar pessoalmente, porque eu falo pra ele, só dou moral pro Tupan, ele só me quebra. Ah, o Fabinho errou o chute e tal. Eu falei, Tupan, deixa assim. Deus fez a coisa certa, no momento certo. Fez o gol o cara que merecia, o cara que no grupo era símbolo de humildade, um símbolo de trabalho e que se adaptou muito bem no processo. E ele acabou livrando minha cara, né? Porque na realidade era pra mim fazer o gol, perder o gol. E o Cafu, na verdade, todo mundo às vezes pensa que foi o Zete que defendeu o chute, bateu na perna do Cafu, né? E aí sobra e o Tupanzinho vem no carrinho e faz o gol.